Oi gente, passando aqui pela estufa do morango, vamos ver ali o plantio do feijão para quem acompanhou a gente aí, viu que a gente plantou aqui a uva lembra do plantio da uva, todo o processo, a uvinha está assim e aí entre os pés de uva a gente plantou o feijão plantamos o feijão preto e o branco então nesse pedaço aqui a gente plantou o preto e pra cá a gente plantou o branco como é que está os pezinhos mostrando já, nem ia falar da uva, mas ia falar só do feijão mas pra mostrar que a gente plantou o feijão aqui entre os pés de uva né, pra quem não é inscrito no nosso canal se inscreva, deixa o seu like pra você ficar sabendo das novidades que acontecem aqui no sítio tá bom gente? deixa o seu joinha aí pra ajudar a gente aqui, ó, esse aqui tá bem, olha como é que tá feinho, né mas o feijão tá bonito, hein ó, os pés de uva a uva vai demorar, né gente, porque não é enxerto, é de galho, né são as estaquinhas que a gente pegou tá vendo? as folhinhas como é que estão a uva, os pés de uva nem aparecem ali no meio do feijão né aqui aqui, ó o pés de uva aqui e aí ficou um espaço né, todo esse espaço aqui, ó entre os um pé de uva e outro foi plantado o feijão aqui a gente tá capinando aqui a gente passou a a roçadeira aqui aquela que você vai empurrando, sabe? a gente passou aqui, ó entre um canteiro e outro aí agora pertinho do pé aqui a gente tá capinando vai capinar tudo isso aqui né ó senão ele abafa o feijão demais aí a gente tem que capinar aqui, ó em volta aqui do feijão a gente tem que capinar mas tá bem bonito o feijão dá uma olhada lá nos vídeos anteriores né pra você ver como é que era aqui e como é que tá ficando quando a gente fez os canteiros pra uva começou a plantar a uva né fez adubação né aí a hora que a gente tirar esse feijão a gente planta o feijão de novo né ai que delícia tudo orgânico gente uma delícia olha que bonito que tá beijo gente até a próxima tudo isso com Deus é o cut me